Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aí no YouTube, que estão aí ligadinhos na internet todos os dias comigo, de segunda às sexta, às duas horas da tarde, então se inicia mais uma semana cheia de amor, cheia de carinho e muita paz para nós todos, se Deus quiser, uma semana iluminada para todos vocês que estão aí comigo todos os dias e que essa semana seja uma semana de muita satisfação, de muitas realizações, muita transformação na vida de cada um de vocês. Hoje a frase tem muito a ver com o início da semana, que é o que eu desejo a todos vocês que estão assim otimistas e querendo realizar, realizar coisas novas. Que a palavra do dia seja leveza, doçura, calmaria e tranquilidade e que suas próximas horas sejam carregadas de pensamentos positivos, muita paz, muito carinho e muito amor no coração. É os desejos que nós temos com relação a vocês no dia de hoje, tá? E em todos os dias que nós possamos ter esse coração leve, para que nós possamos multiplicar pensamentos positivos, esse coração leve para que a gente possa compartilhar coisas boas, momentos bons com as pessoas que a gente ama, que isso é o mais importante, né gente? E não levar tudo a ferro e fogo e ser feliz, que é o que a gente mais precisa, ser feliz a cada dia. E você tá aqui? É? Você tá aqui? Você veio ver o programa hoje? Eu vim ver o programa hoje, gente, olha lá! Eu sou o mais novo habitante da casa, eu queria participar do programa também, olha lá! Esse é o Pingo, gente! O Pingo, ele é o mais novo habitante dessa casa! Tá aqui mordendo meu pé hoje, gente! Olha, essa coisa é uma bonita, gente! É! É, dá oi lá para todos os internautas da mamãe! Fala oi! Oi, Pingo! Esse pingate aqui veio brincar! Gente, até o Pingo é, ó, é feliz! Tava aqui mordendo meu pé enquanto eu falo com vocês! Gente, então, é isso aí! Eu quero deixar, né, coisas boas, coisas positivas para que a gente inicie essa semana positivamente, com muito amor no coração, muita paz, muita alegria e muito sucesso, tá? A nova moda é só usar um brinco comprido e um brinco sem brinco, tá vendo? Uma orelha sem brinco, só com um brinco curtinho, lá, da San Joias, minha querida patrocinadora San Joias. Olha lá! É mentira, gente! Eu perdi o outro brinco! Aí eu joguei a franja aqui para vocês não verem que eu estou só com brinco! Mas ficou legal, né? O que vocês acharam? Gente, é assim! Essa semana eu quero passar bastante conhecimento para vocês em relação à área da micropigmentação. Então, hoje eu entrei ao vivo para conversar com vocês e dizer que essa semana tem bastante surpresa, tá? Essa semana eu vou colocar bastante coisa no canal a respeito de micropigmentação em Tebore. Essa semana a gente vai ter aqui, né, no programa da Ana Designer, a maquiadora profissional, a Yasmin. Nós vamos ter também a Adriana Mancini e o Daniel Poeta, que é um cantor aqui da nossa região e vai estar com a gente aqui compartilhando para nós, assim, a experiência dele ou a trajetória da carreira dele. Coisas bem legais a gente vai fazer essa semana. Só que eu quero deixar bem claro para vocês que essa semana eu preparei um conteúdo bem legal. Como é um conteúdo extenso, então eu decidi fazer séries. Séries de micropigmentação. Especificamente a Tebore, a famosa microblood, que todo mundo gosta, que está sendo um sucesso, que está sendo, assim, o top em relação à micropigmentação. Então, eu dividi esse vídeo, né, eu peguei uma cliente e comecei passo a passo. Desde a análise da cor, da análise do desenho, tá, fizemos o desenho, a gente fez a prévia da anestesia na sobrancelha da cliente, fiz os fios, né, esculpindo na sobrancelha dela, no sentido do pelo, tudo bonitinho, passo a passo, numa série de quatro vídeos para vocês assistirem um por dia, tá. Vou lançar um hoje, um amanhã, um na quarta e um na quinta, tá, para que vocês possam ver a evolução, como era a sobrancelha dela antes, durante e depois. O finish da sobrancelha, porque ficou um trabalho, assim, bem legal, eu fiquei realmente muito feliz e muito satisfeita. A minha cliente que realizou esse trabalho junto comigo foi a Valéria, muito obrigada, Valéria, um beijo no seu coração e eu fiquei super feliz com você, né, por você ter gostado do trabalho, por você ter conseguido realizar o seu sonho, tá bom, minha linda? Eu espero que todos vocês gostem e hoje nós vamos aguardar aí esse trabalho que eu já vou subir para que vocês possam acompanhar todos os vídeos passo a passo, tá bom? E é isso aí que eu tenho que deixar aqui para vocês, que essa semana, além do programa, nós temos essa série de vídeos aí para que vocês possam assistir, se dedicar, né, quem é profissional da área e tem algumas dúvidas, se aperfeiçoar, pegar o que é bom para você, descartar o que não é, porque somos assim, somos imperfeitos, cada um tem um ritmo de trabalho, eu, Ana Carolina, trabalho assim e quero compartilhar o meu conhecimento com vocês, se for útil para vocês, joia, positivo, eu estou aqui para isso, para ajudar no que for preciso e eu espero de coração que eu tenha acrescentado na vida de cada um de vocês e é por isso que eu estou aqui, para acrescentar na vida de cada um de vocês sempre, tá bom? Eu estou aqui, eu estou aqui, o interfone toca, 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 mas eu já vou me despedindo de vocês, vou subir o vídeo para que vocês possam estar analisando e vendo as dicas, todas as dicas que eu tenho para compartilhar e dividir com vocês, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, para não perder nenhuma atualização, porque eu estou aqui todos os dias gravando vídeo para todos vocês, tá? E eu espero que vocês estejam muito felizes com isso, porque eu faço isso de coração para todos vocês, então acesse o site www.sobrancelhafácil.com.br, tá? Eu quero muito que vocês entrem lá e divida comigo todas as dúvidas de vocês, que esse é o mais importante para mim, tá bom? E se inscreva no canal, dá um likezinho, curte e compartilha com o máximo de pessoas que vocês quiserem e o curso de designer de sobrancelha com a Ana Designer já está sendo preparado especialmente para vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo e até o próximo programa. Amo todos vocês!